Boas salvas e bem-vindos, eu sou o Mac e vamos ter aqui hoje um novo jogo no canal, vamos ter aqui It Takes Two e como o próprio nome indica são precisos de dois, portanto vamos ter aqui o pirralho que está connosco em áudio, um pequeno pirralho, como é que estás? Boas pessoal, tudo bem-vindos? Nem parece que foi combinado isto, nem nada, portanto está a seguir. Agora. Pessoal, para quem não conhece aqui o jogo, muito rápido, eu vou te explicar, isto é um jogo que é basicamente só que conseguem jogar a dois, portanto seja local ou online vocês conseguem jogar, para quem não conhece o jogo, eu duvido, é um jogo da EA, incrivelmente, é um jogo muito porreiro. Onde basicamente um vai jogar no papel do homem e o outro vai jogar no papel de uma mulher, claro que a mulher vai ser o pirralho, eu vou ser o homem, obviamente, vou brincar, quer dizer, mas vais mesmo. E pronto, e eles vão já dizer que no início, o jogo é muito giro, recomendo a jogarem com as vossas senhoras, companheiras, companheiros, o que for, acho que é um jogo muito interessante, que ensina como manter uma relação. Portanto, bora aí, bora aí pirralho, estás parado? Vamos embora, vamos embora, e um detalhe importante, sem micro atrasações. Sem micro, exato, da EA, não se esqueçam de deixar o like e seguir, aqui está aí desse lado pela primeira vez, não se esqueçam. Pai, eu não vou mentir que eu e o pirralho já jogámos um bocado, só para testar. Como foi o dia? Bem, o toaster broke e Rose refused to eat her vegetables. Como foi que ela foi no dentist? O dentist? Não me diz que você forgot about a dentist appointment. Não, eu não esqueça, eu achei que você estava aqui amanhã. Não, foi hoje, eu estou trabalhando amanhã. Mas é Saturday. Eu sei, eu tenho que trabalhar em overtime. Você tem que fazer isso cada semana? Ah, Cody, eu não estou no momento para essa discussão de novo. Ei, hey, Rose precisa de nós, ok? Isto é a história principal, pronto, resumidamente é isto. Estava-te a falar na bateria há bocadinho, acabou-se de me acabar a bateria. Vais deixar de me ouvir o que estás a falar. Olha, é agora que a gente escolhe antes de tocar a bateria. E aí, ele agora ficou mudo. Ué, estás a ouvir disso? Ele é que escolheu, não fui o que disse. Claramente não foi combinado. Ele disse que logo queria ser a senhora, porque se identificava com a cor do cabelo. E a parecida à dele. É que eu vou deixar de ouvir. E aí, honey, pode eu só tomar Elephant a sec? All right. Ah, Rose. Honey, você sabe que nós amamos você, certo? Sim. E às vezes, isso significa que nós temos que fazer coisas que não sempre é muito divertido. O que estamos tentando dizer, queridos, é que... Bom... Mãe e Dad, nós decidimos irmos o seu caminho. Ok. E já acharam normal a vida ter aceito assim, tá? Ok. Ok. É verdade, tu nunca chegaste a ver vídeos disto, pois não? Olha. É verdade. Amém é trabalho, veja? Tudo novo. Tirem de trabalhar nisso. Você não pode só dar a vida. Nada, nada, enfim, tudo. Mãe, Dad. Eu desejo que pudéssemos ser amigos de novo. E assim, começa o jogo. E assim, começa o jogo. O que é isso? O que é isso? Oh, help. Hello? Help! Cody! I'm trying to sleep. Shut up! Mãe? Mãe, is that you? Ah! Cody! Why do you look like a blob of clay? Why do you look like a wooden doll? Ah! Olha! Ah! O que você fez? O que? Por que você sempre me aflame? Sim, por que você sempre me aflame? Obrigado! O que é isso? Eu sou o Dr. Haki! O mundo inteiro, a melhor vendedora e um experto em amor! A sua filha me comprou e ela estava feliz. Eu fui a última copia porque estava vendendo o melhor! Eu vi milhares de copos e agora eu vou ajudar vocês a se juntar novamente! Isso é definitivamente um sonho! Eu preciso acordar! Não! Oh, May! May! Oh! Oh! Get back! Oh, meu Deus! Você não pode acordar aqui! Exatamente! Do que, May? Ok! Uh, Mr. Book! Então, uh... Have you wake up? Coley! May! Você está aqui para fixar a sua relação! We just fixed it! Yeah! Yeah! We're, uh... Divorcing! It's all good! No! I will help you fix your relationship! Chapter one! Fix your relationship! Plus! I've promised your daughter to fix your marriage! Hahaha! See, love is like a mountain! Oh! May! May! It's Rose! Come on! Let's get to her! Oh! She must know what's going on! Oh! Negócio somos nós! You know what I'm saying? Hello? Hello? Finalmente! Estão só oito minutinhos a ver! Pronto, malta! Já agora! Eu sou do lado direito e já é do lado esquerdo! Oh! The stairs over there! But we can't reach them! We're tiny! Well, let's find a way! É sempre assim! É... É... É sempre dividido o ecra! Bora lá! Essa é a primeira parte da partida, digamos isto rápido! Oh! 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 May! May! Uh... They're alive! What's going on here? I have no clue! But whatever's going on... We can't lower that staircase without those fuses! But... Those fuses? They just... They just ran away! I mean... Did you see them on their little... Fuse legs? Oh! Worry about that later! Let's just bring them back! Thank you, Captain! Love you! Thank you, Captain! Love you! Calm down! May! My body feels weird! Because you're made of clay? Keep your eyes on the fuses! Hey! Don't you feel weird? I mean... You're made of wood? Good? It's stiff? Same here! But it's getting better the more I'm in! I hope so! Oh, Cody, would you please focus? Alright, alright! Let's get those fuses! I don't like the sound of that! Me neither! What's your head? I am! I am! I am! Oh! 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 Come the birds with me, glory! Hey! We're doing exact 5... Oh! I have конт魂on! Let's go do this together! Okay! Okay! Do you know what happened? H curved into the foot, Cody? Okay! All right! Dois. Três. Quis. Ok, agora já deu. Não sei porque eu falhei ali o... A decena. Talvez aquele container possa ajudar. Hã? Porque da outra vez fizeste por ti, na parte que a gente sementou, mas agora deixei-te ir. Trabalha lá um bocadinho, não pode ser sempre o homem. Pronto, agora vou ter que comentar aí, olha lá. Agora os cancelamentos. Nada disso, nada disso. Mas força, não é? Não é? Já, claro. Certo. Não. Tu é certo. Isso é sério. Nós estamos pesando fuzos com os cria. Ok, isso é a última. Se colocamos lá. . . . . . O que aconteceu? Aqueles malos quebrados! Mae, está aí ela! Rose! Rose, caralho! Olá! Não é você, não é você? Não, não é você? Não, não é você? Eu preciso ir falar com a minha filha. A sua filha? Você fala como você OWN ela! Quer se meter ria riqueza, você não andará com as se pessoas que ad限ira? Mas está aí! Eu tchau! Mas aqui, há alguém que eu gostaria que dê tchau! Tchau, 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 tchau Edgar. Ah gage, oh o que? Como é isso? O que eu reconhecimento a voz de você? Eu? Oh... Oh, não, né? Nunca houve um, não conversamos, desculpa. Dizem aimmtro. VACUUM CLEANER! Oh, é? Because it is your vacuum cleaner! Yo! Vacuum! Que pasa? You know who this guy is? Let me tell you! This is Cody! You know, the guy who suck up all kinds of crap in your stomach! Oh! Ha! No! That's uh... That's you! You've ruined my bowels with all that crap! Crap? What? I was just sucking up dust! That was it! Just... Oh, that's disgusting! Oh, look! There it is! Shh! You call that dust? Well, I mean, you know, some of it, it's... So that's why it broke down. It was your fault. Oh. And you promised him you'd fix me! Thank you. Instead, you put me away for life in here! You're up! It's okay! I love you! It's okay! Oh... You're always there! Oh! Oh, damn! I'm so good! You're so good! Oh, god! Oh, damn! You wanted to go back to Rose? Oh! You wanted to talk to your daughter? Yes! Vocês precisam subir o vacuão juntos! Oh, come on! Por que você está fazendo isso para nós? Porque vocês dois precisam aprender... Co-la-bor-a-tion! Mas... Isso não é nosso ponto forte. Aham! Você sabe, co-la-bor-a-tion é a key para uma relação sucessiva! Aham? Co-la-bor-a-tion! Você entende? Agora! Até a próxima! Até a próxima! Good luck! Alright, bye-bye agora. Co-la-bor-a-tion! Isso nunca teria acontecido, se você não tivesse rompido! Ah, sim? Bem, isso nunca teria acontecido, se você teria fixado, como você prometeu! Bem, eu não sabia que nós acabamos em um lugar onde todos os vacuãs estão vivos! Bem, agora nós estamos! Mas... Talvez nós ficamos aqui por sempre! Por sempre? Sem dúvida! Nós recebemos um divór! Sim, eu sei, nós recebemos um divór! Mas não podemos fazer isso, senão que voltamos nos nossos reales corpo! Ok! Vamos acelerar esse vacuã-tion! Que chateada? Muito chateias! E você sabe, eu... Eu... Eu sei, eu... Eu estou aqui, eu estou aqui, eu estou aqui, e eu estou aqui... Eu sei que Rose me trouxe! Ele não parece um livro que ela acharia. Hum... Hum... Hum! Hum! Eu vou ficar dividida. É complexo e cortico. Olha lá que anos que eu estou aqui. Trazei-me. Acho que não era para ir e tinha que apontar. Olha. Às vezes é uma segunda ou um segundo X. Espera aí que isto aqui foi. Deu aqui uma vinha. Então. Foi. Vamos pelo menos juntas. Vamos chegar aqui um pouquinho mais para lá para não estravar muito. Entra aí. Entra aí querida. Vá. Tudo bem. Tudo bem. A corrente has reversed! O que é isso? Foi muito divertido! Oi, malta. Ok, está-me a atrasar. Não, não, não. Isso foi de outra vez. Falto eu, falto eu. Ah, não faz falta. Então pronto. Se é que quero o divórcio. Podes ver. Não dá, então tens que afastar isso daí. É só meter isso para o lado. Nem precisa estar em cima, basta tirar o vento e agora podes ir. Cris. Vá, a mesma cena do outro dia. Acho que... Não, não, essa não, é aqui nesta. Pois é, quando passar por ti, tu ficas eu e vou correr para aqui, para esta, né? Estás a ver o meu ecrã, né? E depois, quando passar por mim, quando tu deixar esta eletrocutada, tens que ir para aqui rapidamente. Não me vai queimar os braços. Vai, vai, ó. Bora, vai lá para o outro lado. Bora, bora, bora. Ah, devias ter... Ah, não sei, ficaste a dormir. Ah, encarrei-me treando um ano saído. Vinha já lá o quadrado. Ah, está... Ah, está, viste. Ah, está, viste? Ah, está, viste? Isso é totalmente miserável que a minha execução! Oh, sim! Sim, sim, foi. Ah, sim. Ah, está, viste isso. Ah, está, viste? Está, viste uma vez. Tivíam, está, viste, viste? Ah, acho que você vai. Não há. E aí Agora meia e ainda Isso vai acontecer, muito bom E lá, ó Isto parece perigoso Isto parece perigoso Isto parece perigoso Just time your jumps Esta pessoa caiu Just time your jumps Ela Ela não caiu Logo inicio Não estou isto Estás assim Pendura-te Aí devias ter saltado mais Olha então Está boa Por acaso está fixe Agora Agora É a primeira Aí Estão Estão sozinhos Eu pendurmo já aqui Repara que quando estão pendurados Eles vão escorrendo vagarinho Eu sei por isso é que eu estava a tentar subir E eles venham Estão mais perto do top Não 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 estava Já estava a parar para ti Esqueces de me avisar quando te fores saltar Agora para este Um dois três Um dois três Um dois três Ai que caraças Saltaste-me um bocado antes de ter o três Oh oh Tu é que estás com lag aí no três Um dois três Já fui né Ah foste um pouquinho tarde Um dois três Um dois três Ai Jesus E agora Ele não saltou Um dois três Um dois três Não sei porque o gajo não me assumo Às vezes o segundo jump Estás a ver Um dois três Um dois três Um dois três Se bem que aqui acho que não dá para fazer o segundo jump Se bem que aqui acho que não dá para fazer o segundo jump Um dois três Um dois três Um dois dois Cheio de peranhas alto. Com nada, com nada. Oh, estás a ver? Não deu o segundo salto. Caramba. Nós temos que mandar variar. Mas já quando cheguei de outra vez aqui, quando perguntei também, também tive dificuldades em dar aqui o... Oh, o segundo jump. Oh, que milho, pá. Por ali não deste dois saltos, mas não deste um. Dei dois. É dois aqui. Não sei que já dei dois saltos. Já dei um, mas só dei um. No fundo nunca consigo dar dois saltos. Olha, agora estava distraído aqui, eu tenho a mesma posição. Tens que esperar um bocado. Um bocado atrasado, um bocado atrasado. Vai se maquiar ainda, não é? Não espero. Pode dizer. Um, dois, três. Perfeito. O que tens que fazer? Pode. Queres fazer agora o papel de... Vais ali para cima... E... Ora... Agora vou para o outro lado... Acaso acho que nunca vim por aqui, das vezes todas que já rasguei esta primeira parte... Ou mais todas, acho que nunca vim por aqui... Ora, viste? Agora eu vou chupar aqui... Eu vou apanhar estas bolas para tu mandares aí para cima... Anda que eu meteste no saco... Mete ali, mete ali... Acho que ele já não desce mais... Vamos lá... Vamos lá... Vamos lá... Ah... Isso é que adorou a equipe... Colaboração... Ah... Oh... Ah... Ah... Não, espera! Eu ainda posso te fixar. Eu posso te fazer trabalhar novamente. Não! Mais! Lies! Não, não, não! Ela está certo! Ela é uma engenharia! Uma verdadeira boa! Você é, você é muito boa. Ah! Ei, Vakiu! Você realmente vai acreditar isso? Porque eu não! Não escuta ele! Uma vez que eu tenho o meu corpo real, eu posso te fixar! O que é isso? Então, por que você achou o TURBO X2000? O que? Você me transformou com o TURBO X2000? Um franqueiro franco, que nem pode apagá-lo! Eu vou te perder o melhor! Oh, ok! Eu estou aqui! Até mais! Boa sorte! Vamos! O que? Você já sabe o que? Eu tenho mais de uma desfile! Eu estou aqui! Podes ir! Podes ir! Podes ir! Podes ir! Podes ir! Chupa isso tudo! Podes ir! Podes ir! Está quase Cada jogo aqui para quem não está habituado a jogar Como eu tinha dito Não é assim um jogo tão fácil Agora ficamos aqui Aqui atrás aqui que é para mandar as bombas para aqui assim E agora eu vou já andando lá para cima Espera, espera, agora Agora, agora Quase, está quase Ai, era mais uma Copia Olha Olha, agora não me arrastou Devemos precisar de início Não tenho a carregar isto É, foi só para dar aquela Oh Já está, este foi Easy Aumentar a dificuldade O dia aqui não ligou o handicap ainda Agora 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 Eu não tenho a carregar Ok, ok É hora de terminar isto Não, parque Você acha que não tem que ser usado assim Não 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 Muito Devemos Talvez Mas ele tentou matar-nos Desculpe, vacu Vamos lá, temos que encontrar a Rose antes de sair. Espero que ela conheça o que aconteceu conosco. Bem, ela deve saber algo. Eu quero dizer, ela fez essas doleiras. Ela fez essas? Sim. Bem, por que ela fez elas pareceram como nós? Não sei. Por que não me disseram sobre elas? Por que eu diria? Ela é criança, ela joga com todos os tipos de coisas. Sim, acho que sim. Vamos lá, vamos encontrá-la! O Fudo? Guerrilhão, este episódio vai ficar por aqui. Dividi isto em dois, gravamos o outro de seguida, ok? Malta! Obrigado por estarem desse lado, não se esqueçam do like. Um grande abraço, fiquem bem. Até o próximo episódio, que vai ser já gravado de seguida. Tchau. Adeus por já. Adeus. Tchau, mano. Tchau, não perca o próximo episódio, nós também não. Nós também não.